Tem duas coisas que favorecem esse cenário, que é um perfil mais conservador e mais bolsonarista do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, e também esse fechamento, vamos dizer assim, essa amizade que o presidente Bolsonaro tem com o Centrão. Gente, mal acabamos de eleger um novo Congresso e eles já estão colocando em prática um plano de destruição do serviço público. Esse projeto pode representar o fim do serviço público como o conhecemos hoje. Então assim, nesse segundo turno não dá para ficar discutindo mensagem de WhatsApp e ninguém sabe de onde veio. Precisamos refletir sobre os projetos que nos atingem diretamente e eles querem fazer isso para ontem. Gente, a nossa defesa é do serviço público. Servidores públicos serão frontalmente atingidos. Então, vamos ligar os pontinhos. Não dá para votar no candidato a presidente que propôs a reforma administrativa e nem no candidato ao governo do Estado que já se declarou a favor dela. A reforma administrativa vai fechar creches, hospitais, escolas públicas e outros serviços essenciais para a população. Se você trabalha ou defende o serviço público, é bom repensar.